Olá pessoal, tudo bem? Pastor Evany Vieira aqui. Como derrotar o diabo? O diabo está destruindo a vida de muitas pessoas. Destruindo família, destruindo casamento, destruindo a vida financeira. Está causando suicídio em um monte de pessoas. Esses espíritos estão espalhados por aí. Como derrotá-los? Está no ar o programa Dica Rata. Bem, vamos lá, a gente precisa entender como derrotar esses espíritos. Tem gente que acha que eles nem existem, sendo que eles estão causando tanta destruição na Terra, eles acham que é o ser humano que está causando essa destruição. É claro que é o ser humano que está abrindo espaço para os demônios trabalharem, mas são eles que estão trabalhando. Existem muitas formas de derrotá-los, mas hoje, neste vídeo, nós vamos aprender três. Vamos lá. Primeiro passo para derrotar o inimigo. Ore com fé todos os dias. Tem gente que já não ora mais. Vai dormir sem orar, acorda sem orar, daqui a pouco acaba acontecendo um monte de armadilhas no decorrer do dia, e ele cai naquelas armadilhas, aí vem uma doença atrás da outra, a vida fica toda travada, o casamento começa a ficar estranho, e ele fica pensando assim, meu Deus, o que está acontecendo se eu sou uma pessoa gente boa? Se eu vou até na igreja, por que minha vida está toda ruim? Porque não está orando. Primeiro em Tessalonicenses 5,17, o apóstolo Paulo fala, Por que Deus mandou orar sem cessar? Porque a batalha espiritual não tem intervalo, a batalha é constante, e a gente tem que estar orando constantemente a Deus. Orar é ligar o pensamento a Deus, é buscar a ajuda dEle. Quando a gente não quer orar mais, a gente está dizendo que a gente desenrola sozinho. Deus, eu não preciso do Senhor. Eu mesmo dou conta dos problemas todos. O que é isso? Arrogância, prepotência, autossuficiência. Então nós temos que orar todos os dias. Segundo passo para vencermos o diabo, tenha um bom conselheiro. Tem gente que não se aconselha com ninguém. Fica falando que todo mundo é traidor, que ninguém guarda segredo, mas será? Será que Deus não levantou uma pessoa, duas ou três, para cuidar de nós e nos dar conselhos? Levantou sim. É a gente que é cismado com todo mundo. É claro que tem gente que é falsa, tem gente que nem gosta da gente, só quer nos ouvir para poder passar adiante aquilo que aconteceu. Mas eu não estou falando disso. Há sempre pessoas conselheiras que Deus levanta, como levantou Jônatas para poder ajudar Davi, como levantou Josué para poder ajudar Moisés, e dentre outros. Então Deus levanta conselheiros para poder nos dar conselhos, porque eles passaram por situações que a gente ainda vai passar ou está passando. Ele nos ajuda bastante. Vamos a um texto do Bíblio? Provérbios 24, 6. Está escrito assim, Pois com conselhos prudentes farás a guerra, na multidão dos conselheiros há vitória. Então na multidão de conselheiros há vitória para nós. E esses conselheiros podem às vezes não ser pessoalmente, pode ser pela internet, pode ser através de livros, pode ser através de cursos online, mas a gente tem que ter conselheiro. Quem não tem conselheiro está perdido, porque não vai saber resolver problema de casamento, que nem todo mundo sabe tudo, não vai saber resolver problemas dentro da igreja, igual pastores que não têm conselheiros. Abre igreja e fica confuso. Por quê? Não se aconselhe com ninguém e acaba tendo um surto psicótico, onde aconteceu casos ano passado e até esse ano de suicídio de pastores. O que é isso? Não se abre. Você acha super homem? Ah não, Deus vai me ajudar. Deus vai te ajudar através de pessoas. E os conselheiros também nos ajudam a abandonar o pecado, né? A gente precisa de alguém que põe o dedo na cara da gente às vezes e diga, ó, você está errado, isso aí você não vai longe não. Você está em pecado, rapaz, conserta a sua vida. Porque os amigos abraçam a gente, os conselheiros falam a verdade, botam o dedo na cara e a gente precisa disso às vezes. Terceiro passo agora para nós vencermos o inimigo de nossas almas, busque os dons do Espírito Santo. Você sabia que sem o dom, sem os dons, fica muito difícil vencer os espíritos das trevas e os problemas do dia a dia? Por que você acha que Deus deu nove dons do Espírito Santo, fora outros que Cristo reparte para a sua igreja? Porque ia ser muito difícil desenrolar a vida sem eles. Olha só, por exemplo, o dom de discernimento de espíritos. Você entra num lugar, na tua casa, ou na casa dos outros, ou na igreja, onde quer que seja, você consegue identificar onde tem o espírito maligno, o que ele está fazendo e como você faz para poder expulsá-lo. Olha só que maravilha! O dom de línguas, por exemplo. Você começa a falar em línguas, a Bíblia diz que quem fala em língua edifica-se mesmo. Você começa a se fortalecer, você começa a ter mais revelações. E a visão, então? Você tem a visão... Por exemplo, quando eu vou orar às pessoas, eu tenho visão de um vulto atrás. Quando eu não vejo o vulto atrás, não tenho inimigo na vida da pessoa. Como é que facilita a minha vida? E os dons de curar? Você ora e os caroços desaparecem, as pernas se endireitam, a pessoa vomita um câncer. Isso aí, o inimigo cai por terra na hora, a família inteira se converte. Dom é muito importante para a gente vencer os espíritos maus. 1 Coríntios 12, Paulo fala bastante sobre isso. Tudo bem? Eu tenho um curso completo online sobre batalha espiritual, expulsando demônios. Se você quiser aprender mais sobre batalha espiritual, como os demônios se manifestam, por que eles não saem às vezes dos corpos das pessoas, por que eles existem, como fazer para poder expulsar, nós temos o nosso link que está passando abaixo aqui, e também na descrição, institutobiblicoivaniviera.com, e ali as aulas são todas através do seu celular, são muitas, são 15 aulas, com mais de 4 horas de duração, vai te ajudar bastante a vencer todo o mal que está querendo trabalhar. Deus abençoe. Se você está no YouTube, não esqueça de curtir o nosso vídeo, não esqueça de inscrever em nosso canal e compartilhar para os seus amigos. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.